E aí galera, o DVD do Changeman E aí galera, eu peguei aqui por... E aí galera, acabei de pegar aqui ó Eu vou levar esses aqui ó E você não põe ele aqui Vamos ver quanto ele vai fazer Esse aqui ó, original Esse aqui é original Esse aí do Ita 4 É lindo 20 anos 30 Tem um outro pequenininho Tá numa caixinha Essa tá sem o... É daqueles... Nintendo Não, esse aqui Esse aqui tá 4 É, vamos colocar ali nesse negócio Esse aqui já é de computador Certo, aí aqui é mais Essas peças mesmo Então beleza, aí aqui é mais essas coisinhas Mas é paralelo esses aí É, esses aí é paralelo Fita paralela também Então beleza Isso Não, não, não Não, não, não Põe lá pra mim Vamos ver o resto das coisas aqui galera É, essa pessoa vem atrás também Vamos ver Aí ó Esse aqui é vintão né É, porque ele não tem só unidade óptica Só unidade óptica Ah tá Daí pra baixo aqui Acho que a gente quase... Ah esses aqui não tem unidade óptica ou tem? Tem unidade óptica, liga Só não testei aqui ó Não, não É daquele lote lá ainda? É, uma parte daquele óptica Ah, segura aí Ainda é? Daquele lá? É Agora o 70 também ó Você tem mais? Não Só peguei esse aí É que eu desceu uma parte e desceu outra Não deu pra trazer tudo Eu... Já não estourou a parte O 70 também ó Tipo assim Ou eu levo os brinquedos É das duas uma Eu travo os brinquedos e eu travo dois Não dá pra trazer os dois né Esse aqui é o controle do que? De Play 2 né? Tem Play 3 e Play 2 E os Play 3 aqui que eu não vi? Aqui ó Só tem um só Ah tem Nintendo 64 né? Tem Nintendo 64 e tem um baixo Play 3 aí ó Tem um money card E esse controle aqui? É uma coisa, a gente conta A gente conta É, todos os controle a gente conta Certo Olha o Play 3 aqui Aqui é do Play 2 Beleza Qual? Esse é azul? Não Aqui é do Play 3 só que é paralelo O Play 3 ele não tem... Ele não tá... Ele tá sem esse... Não? Aqui é um adaptador 64 Ele tá sem ele E não tá bom Te o Play 2 Tem um... Tem um... O Play 2 O alto do... O alto do... O alto do alto E essa aqui é do... E essa aqui é do Pre 2 Mas eu tenho... Os cabos juntos Certo É, aqui é Play 3 galera Vamos ver os outros aqui Fechou com eles aqui nos games Vamos ver quanto ele vai fazer Os dois play Mario Kart E o control 1 Vamos ver quanto sai Trouxe Mario hoje Benetinho de Mario? Vamos ver ai galera Depois eu coloco ai pra vocês Tem Mario também Um monte de coisa ai Ele vende uns preços ai fixos Outros mais... Tem fitinha de Game Boy também Metra então Bastante coisa Muita, muita coisa aqui Olha o bonezinho do Mario Da hora Banezinho do Mario ai galera Top hein Da hora, muita coisa Tá mexendo ai Vê se acha mais coisa Peguei aqui por 30 reais Nemezinha Entendinha 30 conto Com esse molequinho Com esse molequinho fez 20 aqui Uma... Dvdzinho do Changeman Tem 5 dvds É macaco Esse aqui gosta Esse aqui vai pra coleção R$25 Deixa eu abrir aqui pra vocês verem R$25 galera R$25 galera Que show de bola R$25 Esse aqui Olha que show R$25 Olha que show Olha que show Show de bola demais Esse aqui vai ficar na coleção 5 volumes Top né Bom galera Acabei de pegar aqui ó Controlinho de Mega Um de Play 2 por R$20 Série A Vou pegar os dois aqui Na área Galera vou mostrar pra vocês os itens da caçadinha aí Da segunda parte da Vila Nova Cachoeirinha Vamos lá Peguei esse controlinho aqui de Mega Drive Até deixei o Mega Drive já ligado aqui ó Pra gente testar ele Peguei esse Dvd aqui do Changeman Box com 5 dvds Completinho Já mostro pra vocês Peguei dois Playstation 2 Um controle de Playstation 2 original E veio um Super Trunfo aqui no meio também ó Galera que já jogou aí que Super Trunfo aí comenta aí Um toque pra gente nos comentários aí Isso aqui é de tubarão ó pelo jeito Devei esse adaptador aqui de controle de Playstation Acho que é pra PC né USB Peguei também esse Nintendinho aqui ó Veio na caixa só a parte de... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Opa A ver essa parte aqui ó Vou colocar o console aqui em cima Veio aqui ó Veio os consolinhos, dois controles né Não veio faltando o botãozinho Vou fazer o teste aí pra vocês também Então vamos lá galera Vamos começar aqui no Mega Drive Vamos ver se o controlinho tá funcionando Ó Pra trás Frente Cima Abaixo Botão A Botão B Botão C Funcionando Funcionando galera ó Funcionando é de seis botões né Start Funcionando também ó Parece que você deixa ele pra frente assim Eu não sei se ele tá indo sozinho Deixa eu ver Não É tá funcionando normal galera A aquisição Aquisiçãozinha já funcionando né Então vamos lá Bora mostrar pra vocês o DVD do... dos Changeman Vamos lá Vamos aqui abrir o box aqui né Que legal galera Vou tirar aqui pra vocês verem Ó Tô com a voz meio zoada aí né galera Por conta do Covid tá Mas tô melhorando Aí galera Muito legal né Esquadrão Relâmpago Changeman Vamos abrir aqui pra gente dar uma olhadinha Aí galera ó Muito legal né Muito legal né Aí ó Volume 1 Volume 2 Volume 3 Os DVDs estão em perfeito estado galera Volume 4 E Volume 5 Isso aí vai pra coleção né galera Se não me engano aí foi 25 reais Bem legal né Bem nostálgico Eu assisti muito o Changeman Não sei se a galera aí assistiu Esquadrão Changeman Quem assistiu aí Deixa aí nos comentários Edição especial Vou deixar aqui em cima do Mega Drive Deixar o DVDzinho aqui ó Aí ó Deixar a capinha aqui ó Vamos lá Agora Vamos testar o Playstation Deixo Já deixei um Um dos Instalados aqui já Tá sem nenhuma luzinha Vou trocar a chave agora Vamos ligar pra ver Liguei Olha galera Não tem imagem não Parece que o leitor tá É ó Tá meio que Ó Ele voltando Tá vendo galera ó Mas não tá dando imagem Vocês colocam pra mim o que pode ser Coloquei o cabo Já coloquei o outro Não tem imagem Beleza? Agora vamos testar o bonitão aqui ó Vou dar uma pausa aqui só pra não ficar um vídeo muito longo Vou trocar Tá vendo que esses aqui já tem uns risquinhos Só que não tá funcionando ó Tá ligando Não tá funcionando Esse aqui a gente vai fazer o teste e ver se tá funcionando Beleza? Vamos lá Deixa eu desligar Dá uma pausinha aqui Aí galera O game tá devidamente instalado Também tá acendendo lisinha Um pouquinho de poeira Vamos ligar Ligou Pai já deu imagem Vou focar aqui Aí galera De primeira hein Aí ó De primeirão Aí sim Aí ó Deixa eu colocar aqui Testar o controle O controle aparentemente tá funcionando Vamos ver se vai entrar no jogo né Aqui ó Esse desenho paralelo Que eu deixei na mesa aqui ó Original paralela Se precisar se testar Aí ó Leitor tá zero bala Vai funcionando Vai funcionando Apertar aqui Start Vamos ver se o contrário funciona Olha aí galera Funcionando né Vou apertar qualquer boneco aqui Vamos ver Traz pra frente Pra cima Pra baixo Vão forte Vão fraca É fraco Tudo funcionando Aí galera ó Até agora tá dando bom aí ó Controle funcionando Os DVDs aí provavelmente também funcionando Os DVDs aí provavelmente também funcionando Aqui sem dúvidas né Controle funcionando O play funcionando Esse ligou Mas não deu imagem Então vamos mostrar isso aqui agora Já rolando aí o Tequinho Fighters Vamos lá Ele já tá instaladinho já também Os dois controlinhos Os cabos também tudo instaladinho tá Ali ó Tá um pouquinho Almoçado aqui né Que eu tô fazendo os testes O cabinho de imagem também já tá ali Coloquei esse cabinho aqui galera ó Não sei se é esse cabo tá Não sei Tem a saída de vídeo nele Só tinha esse cabo aqui em casa Vou ligar Acendeu a luz Vou mudar aqui ó Tá vendo que o cabo é esse aqui ó Vou mudar pra cá É Não deu imagem As vezes galera eu ligo Ele faz um barulho de Que tá ligando E faz o barulho do jogo Entra no jogo Só que não mostra imagem Então eu queria saber de vocês aí Se o problema é esse cabo aqui ó Eu não tenho outro cabo Não sei Tá falando que é cabo out Agora eu não sei se é um cabo mini cabo AV entendeu Aí lá tem a saída AV Mas aqui não Aí eu queria saber de vocês aí Deixando nos comentários aí Mas fez o barulho do jogo Como se estivesse entrando no jogo Entendeu? Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem não é inscrito se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Bora continuar as caçadinhas aí Mas se quiser logo logo Eu tô de volta nas caçadas Esse vídeo ainda é a Segunda parte do vídeo da cachoeirinha Tinha feito ele em duas partes Beleza? Então é isso aí galera Tamo junto Valeu Fui Tchau Tchau